o salve família beleza que tá falando com vocês o gabriel 3798 tô passando aqui no início do vídeo para tá falando para vocês tá está dando uma passadinha aqui no instagram link tudo certinho aqui do canal se vocês acessarem aqui tudo bonitinho aqui galera acabei postando algumas fotos gta 5 que ficou pica galera se vocês querem que eu traga fotos do das motos do vida real é aqui para o instagram é só deixar aí na descrição ok galera então é isso valeu falou e fique com o vídeo o salve família beleza que que tá falando com vocês é o gabriel 3798 mais um vídeo ou mãe que dá certa bando de viado foi morrer galera foi xingamento mas galera vocês devem estar se perguntando se mostra mano porque que esse cara tá aí velho galera infelizmente último vídeo aí que tava uma que tá uma bosta aí no áudio galera infelizmente aconteceu que o a titã a nossa titã foi para o brejo velho é infelizmente ela não já tava no no já tava na hora dela aí ok galera faz um tempo que eu tinha ela mas eu comecei a gravar o nosso motovlog agora papo mano ela travou o motor olha pra você ver mano só que a gente morre ela acabou travando o motor tá ligado então deu merdinha aí velho e eu vou acabar comprando vou acabar comprando uma outra moto eu tô pensando em pegar a xst tá ligado não tô querendo pegar titã de novo tô querendo uma moto nova agora não quero a titã de novo novamente tá ligado porque já tá cansado eu já tô cansado mano já de toda vez eu tenho que tá levando para consertar esse motor o dessa vez foi foi a vez dela morrer mesmo e é dar tchau mesmo tá ligado porque tipo o motor travou e eu levei lá para o mecânico o mecânico falou que não não tem mais conserto não vai ter mais como pelo motivo de que o motor o motor acabou entrando no ar acabou fazendo tanta coisa lá mano e porra velho isso fudeu tá ligado tipo baile todo tá lascado nossa passei voado perto da polícia vou voar agora velho tipo mano o motor tá ele acabou indo para o fazer um brejo mesmo então velho vai ficar muito caro um motor novo vai ser um preço de uma xst tá ligado então eu preferi pegar uma moto nova do que mandar arrumar eu sei que assim no primeiro episódio assim o primeiro que o nosso primeiro vídeo motovlog vocês vocês já se apegaram a moto mais velho é a hora de dar tchau para ela tá ligado é porque a moto moto significa muito para mim sim significa muito mas velho não foi foi dessa foi dessa vez que eu consegui socorrer ela tá ligado que dessa vez foi perda total na moto é só que você pode passar devagar não passa tempo eu passei que ele tem um baita do o radar rapaz ou aquele radar lhe velha de ferraman o velho e tipo assim nossa se radar irmão nossa saiu logo velho ele pega mesmo fazendo todo e fazendo todo o motor e causa de uma o problema é isso tá ligado o motor vai ter que ir pro saco mesmo vou ter que dar tchau pro motor pra tudo até pra moto vou ter que dar tchau mano é triste é velho mas é a vida né mano vamos agora agora pegar uma moto nova velho galera é eu tô pensando também agora eu tô pensando não vou começar a trabalhar em uma oficina mano vou consertar umas motos de uns parça nosso aí mano que os caras é brother mal pra mim papo um e meu pai que me abriu essa oficina aí tá parada faz uma cota aí tá gado e falou assim mano mano começa a trabalhar aí pra mim aí mano falei assim ah não pai não vou nada pá e ele que tava mandando dinheiro pra é pro gasolina pra gasolina da hornet mano tá ligado ele que mandava o din din pra nós aí o nosso money aí pra gravar o vídeo aqui pra vocês mano que o youtube tá tá lascando aqui mano tá ligado tá dando dinheiro só no youtube e acabei conhecendo a ln aí também esse cara é parça mano tá ligado esse cara é parça então eu tô muito louco hoje velho tô muito louco passando direto e nada não porque eu tô feliz mano tô feliz e triste ao mesmo tempo tá ligado porque eu já consegui a aí mesmo não falei pra vocês né mano mas eu já consegui a xst já aí depois eu levo pra emplacar pra novinha mano novinha zerada zeradona ela gostei bate no carro ali ó tava feio de uma vez bate no carro zeradona a moto e tipo velho rodástica ela velho achei muito bonita e meu pai me deu essa força aí me mandou dinheiro eu falo assim filho ó sei que a tua moto deu beozinho aí mano vou te mandar a grana aí depois você me ajuda aqui na oficina aqui que fica tudo certo galera é vocês podem estar me perguntando mano pra que que esse cara tá indo tão longe assim é por causa que a gasolina de um dessa cidade que perto aqui é muito barata velho tá ligado muito barato então eu tô indo abastecer lá velho essa aqui vou ter que parar ou pode tomar meu rl aqui vamos conversando com vocês enquanto eu ser mais afirmado mano tipo eita vou pegar esse xst velho porque amo muito da grau e eu curti muito a xst mano com a da grau tá vendo uns vídeos dos caras lá pá opa essa polícia pode também posso aí dura onda aí amei a xst mano vou começar a trabalhar papum ficar de boa de boa de boa assim não vou ficar não né mano mas vou trabalhar né velho caralho mano trabalhar velho nunca pensei nisso tá ligado sempre esse igual ia ficar vagabundeando aí pela rua pô mano coloca 10 reais valeu e tipo assim mano nossa mano a moto tá muito linda né velho desgravei e tipo assim mano a tá eu não posso ficar pedindo só pro meu pai tá tá mandando dinheiro pra gente aí tá ligado é já era já colocou pra mano e tipo assim né mano não posso ficar pedindo pro meu pai tá colocando dinheiro é colocando dinheiro na nossa conta sempre mano eu vou vou tá indo na oficina dele conversando com ele lá e pá papo papo um pirulito tá ligado e vamos ver se ele é se ele concorda com isso mano de trabalhar lá com certeza vai porque ele é isso que ele queria e queria que eu tomasse conta da oficina falei não pai não quero não porque é papo um pirulito pão doce tá ligado é mas agora mano é começar a trabalhar e ser feliz velho ser feliz e é isso mano tá ligado olha só mano veja a hora de chegar quando este chegar eu já vou mostrar pra vocês ok galera mano eu vou ficando por aqui mesmo porque putz já dez minutos aqui praticamente dez minutos então é isso mano não se esqueça de se inscrever aí no canal deixar o like me seguir aí nas redes sociais eu vou estar sempre postando moto moto novos que vão entrar aqui na série e tal que aí vocês vão estar por dentro de tudo tão ligado por dentro de tudo de tudo de tudo mesmo então é isso valeu falou e fui